Boa noite galera, boa noite, são 18 horas e 2 minutos, estamos aqui na rodovia Regis Pittencourt, BR-116, estado de São Paulo, passando aqui pela cidade, próximo né, cidade de Pariqueira Sul, Jacupiranga, um abraço para o amigo Neto, Neto Zanon aí, que está sempre acompanhando a gente ali, tem um porta elétrica aí, uma posta, uma atilheira. Lá estamos quase chegando em Cajati, Jacupiranga, muita chuva, chuva forte, agora deu uma olhada, ela pegou um pancadão de chuva muito forte ali atrás, a pista está super molhada, a tensão é redobrada. Hoje é dia 18 de 6 de 2015, estamos indo para casa, se Deus quiser, está registrado um pouquinho do vídeo noturno, tem uma galerinha que gosta de vídeo noturno, vai dar um pedacinho de vídeo noturno aí, 5 minutinhos aí para a galera ver, tem que dar um pouco de luz alta em São Francisco, mas é que atrapalha a galera do outro lado, baixada, limpador de parabéns é de gato, o fluxo para São Paulo está bem grande, como vocês podem ver ali, acima do normal, estrogões, raios, raios, daqui a pouquinho nós estamos em Cajacias, deve ter umas 10 horas, deve estar lá em Curitiba. Graças a Deus o viagem até agora foi tranquilo, esperando pegar um acidente ali na barra da Silva, naquelas curvas ali né, que é um perigo da chuva. Cadê a galera do Aerotruque, como é que é dirigir com o Aerotruque de noite assim que chove? Então mais ou menos isso aí é, que é mais clarinho né, na realidade é um pouco mais escuro né, você pode notar aí ó. Essas pesadas aí são fera rapaz no Aerotruque, no simulador Truque que joga o jogo de caminhão. Bora postar aí umas fotos aí no comentário aí, mas tem que ser de noite com chuva senão não vira, senão eu excluo. Põe aí embaixo aí no comentário aí, só foto de noite com chuva. Quero ver se vai ficar mais ou menos assim. Porque no Aerotruque aparece o painel né, no meu aqui não dá pra pôr não, porque fica muito desagitado, fica mais escuro ainda. Vou achar um jeito de iluminar a parte do painel aqui, botar uma luz branca aqui dentro né, vai ficar legal. Vai ficar igualzinho. Já rodei setecentos e setenta e dois quilômetros hoje, saímos lá de Sapucaio no Rio de Janeiro. Põeirão velho, olha o poeirão da chuva aí né, do mar. Tem uns malucos aí que quando chove os caras aceleram mais ainda hein. Aqui é a minha área que eu conheço cada curvinha aí, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado. O chuva eu já vi, não dá pra facilitar não. Puxei louco é tipo praia. Já dizia eu tinha um carrinho ó. Aí. Vai fechar, tá bom assim? Chega. Valeu galera. Um abraço aí, tudo de bom, boa noite. Final de semana tá chegando aí hein. Meia sexta-feira. Eu acho que no vídeo assim, quando a gente olha no vídeo parece que tá, corre muito mais do que a gente tá na realidade né. A estrada veio muito rápida né. É porque ela fica focada muito em cima né. Aí você dá a impressão que tá com uma velocidade mais rápida. 80 por hora aqui, tranquilo. Agora já começou a ficar mais seca a pista. Parando da chuva. Bocadão. Não sei quando é quando eu vou postar esse vídeo aí. Se eu vou postar. Amanhã. Sábado. Domingo. Vai deixar ele guardadinho que eu vou postar pra vocês. Que pode mais tarde. Ai chuva. Barulhinho da chuva. Eu vou postar aqui, ó. Eurotruck real aqui ó. Ah, simulador truc real. E.T.2. Será que é? E.T.S.2. E.T.S.2. Euro Truck Simulador 2 Galera que gosta de caminhão Adoro esse jogo Tem bastante gente Que joga o simulador Que me acompanha nos vídeos Tem que ser bom Simulador é um simulador É uma base da realidade Se você for bem no simulador A tendência é Você ser um bom carregueiro Tem que seguir as normas certinho Beleza galera Boa noite então Tudo bom Vou fechar esse vídeo aí Vídeo de loucura Vamos chegar chegando aqui em Jatupiranga Estado de São Paulo Cidade de Silvia também A pequena vai ter que ver a realidade Olha como as faixas recoletivas horizontais influenciam na dirigibilidade à noite Mas você dirige numa pista que não tem essa simulação É bem complicada né Mas tem mais que mesmo A gravação não fica assim muito boa porque Tô gravando com o celular né E é de noite né Não dá pra captar muitos detalhes Das estradas Mas dá pra ter uma ideia Eu falei até as placas ali Eu acho que dá não sei Será que é porque eu nunca vi meu vídeo Numa tela grande Nunca vi Nunca assisti meus vídeos Numa tela grande Não faço ideia Tem uns aí antigos aí que era bem ruim Mas agora estamos melhorando a qualidade Estamos com equipamento melhor aí Que eu comprei pra fazer pra vocês Procurar melhorar a qualidade do Taimai Do Rio Deixar um chique bacanizado pra vocês aí Olha aqui é o Piranha Estamos entrando aí Passa vermelha a cidade aí FF76 Estado de São Paulo Tem umas 250km de Peritiba Ainda tem um pouco de trecho ainda pra trabalhar Tem que abastecer lá no postulho Tomar um banho Chega lá Na empresa lá Tirar minhas coisas do caminhão Minhas roupas Papapá Daí pra cá Isso vai tomar um tempo de Uma meia hora ou mais ou menos Tá querendo parar aí É tão pertinho de casa A gente tá cedo Veio de seis horas Vou focar até em casa então Aproveitar aí A gente tá indo embora Sai pra galera que gosta do vídeo noturno aí ó Dá um curte aí Dá um curte aí Comenta Dá um gostei E chuva ainda ó Uma barulhinha chuva ó Se é bom pra dormir Tomar um vinho aí Tomar um vinho e dormir LL Oh Essa LL aí Quando era transportadora A gente não esperava Mandar melhor Celara A gente tá indo embora A gente tá indo embora Iam lá Atei a distância, chuva, mobilidade. Agora fizeram bastante as marginais na lateral, né? A Cupiranga, a Catia, antes que não tinha essas marginais aí. O pessoal rodava mais na BR, agora é bem simples. Esses caras da Atla aí andam pra caramba também. Os caras que não precisam fazer média, bicho. Esses caras enfiam os dois pés dentro da bomba. Acelera com gosto. A gente dá o quilombo de Barros do Turma. Curitiba aceita também. Estamos chegando. Valeu galera, boa noite, bom final de semana. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Chama a galera aí pra curtir o canal, se inscrever e tudo de bom.